O Código de Processo Civil é a principal norma que orienta o acesso dos cidadãos à justiça. É instrumento indispensável à garantia dos direitos previstos nas leis e na Constituição. Até pouco tempo, o Brasil contou com uma legislação que regulou o processo judicial na esfera civil por mais de 40 anos. Mas, diante do aumento expressivo das ações e dos recursos, foi preciso modernizá-lo. Após um amplo debate, o novo Código de Processo Civil entrou em vigor em março de 2016. O texto é fruto de notável trabalho de uma comissão de juristas, criada com o objetivo central de garantir processos mais ágeis. Para falar sobre a evolução da legislação processual e sobre os avanços do novo Código em seu primeiro ano de vigência, convidamos a desembargadora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Ana Maria Brito, a advogada Estefânia Viveiros e a advogada e professora Tereza Arruda Alvim, que foi relatora da comissão responsável pelo anteprojeto do novo CPC. Sejam todas muito bem-vindas ao programa. Obrigada. Eu queria começar fazendo uma pergunta, relembrando, aliás, uma frase do Rui Barbosa, é atribuída ao Rui Barbosa. A frase é a seguinte, justiça tardia nada mais é do que injustiça institucionalizada. No Brasil, a maior queixa que se tem do processo é a demora, a lentidão. Com um ano de vigência, as senhoras consideram que, as senhoras acham que é possível afirmar que o novo CPC já está cumprindo o seu papel, ou seja, já está trazendo aos jurisdicionados um processo mais céleri? Bom, do seu ponto de vista de termos um instrumento da jurisdição é um passo importante que foi dado no aperfeiçoamento, certo, do CPC. Mas veja bem, desde 1994 que estamos tentando aperfeiçoar e com vistas a reduzir um pouco a morosidade da justiça. O grande problema é o acervo de processo. Nós temos um estoque que aumenta em torno de 10 milhões por ano e nós damos vazão a 5 milhões. Então, todos os anos cresce 5 milhões. O estoque é grande. Mas temos um instrumental muito bom, uma luz no fundo do túnel, que é a ênfase cada vez maior, a conciliação, a mediação. E com isso podemos conseguir uma composição amigável e o instrumental tão bom que veio agora aperfeiçoado. Mas é o que eu digo, corremos atrás do prejuízo pela alta litigiosidade da sociedade brasileira. Quanto ao instrumental, estamos no caminho e podemos aperfeiçoar. Realmente, o que atrapalha no Brasil é o número de processos que nós temos em curso. Então, não adianta o processo em si, do ponto de vista procedimental, ser maravilhoso se o juiz mexe no meu processo hoje, depois ele vai conseguir mexer no meu processo de novo daqui a três anos, porque há processos demais para serem julgados, há recursos demais para serem decididos. Então, o que me parece muito positivo que o novo código traz, cujos resultados ainda não puderam ser constatados na prática, infelizmente, mas eu acho intuitivo que esse código tem a potencialidade de diminuir o número de processos em curso, através de dois, duas frentes, digamos, de trabalho. Uma delas é pôr em prática essas formas coletivizadas, entre aspas, de se julgarem as questões de massa, porque é isso que entope o Poder Judiciário, certo? Direitos individuais homogêneos, questões ligadas a problemas bancários ou a problemas ligados a companhias de telefonia. São problemas idênticos, os exemplos são inúmeros, assinatura básica, problemas idênticos, absolutamente iguais, relativos a dois, três, quatro milhões de pessoas. Então, o código, de fato, traz uma facilitação do julgamento desse tipo de problema, que pode ser resolvido com muito mais facilidade pelo IRDR. E o código também aprimorou, de uma maneira extremamente visível, o regime dos recursos repetitivos, por um lado. Por outro lado, eu disse que eram duas frentes de trabalho, o código propõe, e eu falo em proposta mesmo, um sistema de precedentes. Ele propõe que os tribunais façam esforço, no sentido de produzir uma jurisprudência uniforme, coerente e, principalmente, estável. E isso diz respeito, predominantemente, aos tribunais superiores, que têm a função justamente de inspirar, de servir de paradigma para os demais tribunais. E, com isso, com a jurisprudência mais, digamos, comportada, mais uniforme, mais coerente, mais estável, é natural que um fator de estímulo à propositura de ações e à interposição de recursos desapareça. Porque, enquanto houver a jurisprudência desencontrada, as pessoas vão tentando, vão entrando com a ação, vão tentando recorrer, porque, de repente, cai com o desembargador que pensa exatamente como o meu cliente precisa. Então, eu vou tentar, então eu vou recorrer. Agora, claro que eu disse, e de fato eu penso assim, que esse sistema de precedentes que está no Código nada mais é do que uma proposta, porque ele não vai funcionar se os tribunais superiores não se conscientizarem do seu papel relevantíssimo para o país, que é dar a última palavra a respeito da Constituição, julgando recurso extraordinário, aí eu estou falando do STF, e dar a última palavra a respeito da legislação federal, e aí eu falo do STJ, uma única palavra, e não várias únicas palavras. Então, se isso acabar acontecendo na prática, é muito possível que esse sistema de precedentes proposto pelo Código produza o resultado esperado por todos, que é, em primeiro lugar, o respeito à exonomia, e em segundo lugar, a diminuição do número de processos e recursos em curso. Que sobem aos tribunais superiores. É. Stefania, e do ponto de vista da advocacia, o que você teria a comentar sobre isso? É, na verdade, a gente percebe que o novo Código de Processo Civil trouxe, de fato, alguns instrumentos que possam encurtar o tempo do processo, né? Acho que, como já foi muito bem dito, a questão da conciliação, que é uma questão cultural, né? Eu vejo o seguinte, que quando eu me formei, na verdade, a gente, quando se torna advogada, é advogada litigiosa. Eu acho que tem que mudar a cultura para que a gente possa também tentar resolver os conflitos por meios alternativos, a conciliação, a mediação, a arbitragem, que é uma forma de encurtamento do resultado do processo, né? O outro modo, como bem disse a professora Teresa Rodalvi, que é exatamente essa questão da massificação. Ou seja, que o novo Código trouxe, como ela bem disse, instrumentos novos para combater essa massificação, que, obviamente, está sendo justificado, acho que desde a Constituição Federal, que o cidadão está mais consciente dos seus direitos, com isso, buscando mais a justiça para solucionar o direito. E eu gostaria de adicionar, como um novo instrumento também, para essa efetividade, é a questão do princípio da primazia do mérito. Ou seja, quer dizer, uma relação do direito processual muito próxima com o direito material. Hoje, onde permite buscar essa efetividade com resultado e satisfatividade, como está no artigo 4º do Código Processo Civil, que fala da duração razoável do processo. Ou seja, então hoje, se você tem um processo que você, por acaso, não juntou os processos físicos, não foi juntado uma cópia, o preparo foi feito de forma irregular, a guia foi incompleta. Então, o Código Processo Civil permite que você corrija esse vício processual e, ao corrigir o vício processual, você possa ter uma decisão de mérito. E aí, a gente está encurtando o tempo e está satisfazendo o direito daquele que está buscando a justiça e, com isso, buscando a paz social. Quando o Código toma posição, se é assim a gente pode dizer, o legislador toma posição no sentido de dizer, não, a pauta de conduta do jurisdicionado não é a letra da lei, é a lei interpretada pelos juízes, à luz da doutrina. Então, isso tem que ser uniforme. Não adianta se dizer, a lei é igual para todos. Não é a lei que é igual para todos, é o direito que é igual para todos. Então, o direito é o resultado da interpretação da lei e isso tem que ser, digamos, respeitado. Professora, a gente vai continuar falando um pouco sobre isso. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com o Justiça Viva. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Voltamos com o Justiça Viva. No programa de hoje, convidamos a desembargadora do TJDF, Ana Maria Brito, a advogada Estefânia Viveiros e a professora Tereza Arruda Alvim para debater o primeiro ano de vigência do novo Código de Processo Civil. Desembargadora, a senhora queria fazer um comentário sobre a questão da fusão dos sistemas do Civil Law e o Common Law. Os sistemas há muito tempo já caminham para o encontro. Quando vemos a Inglaterra forte naquela vinculação precedente, editar seu Código de Processo Civil, nada mais é do que um passo de aproximação com o sistema da Civil Law. E nós também agora estamos com graus de vinculatividade máxima. Os casos em que realmente súmula vinculante, o RESP-R é repetitivo, que diz cumpridos, o IRDR. Nosso tribunal já tem, inclusive, câmara de uniformização. Quando eu fui presidente da comissão do regimento, presidi lá as reuniões em que uma turma realmente preparou uma adaptação muito boa. Hoje estamos funcionando a pleno vapor com o IRDR e o incidente de assunção de competência também. Então, estamos no caminho. A velha geração está aprendendo, porque a principiologia constitucional é extremamente inspiradora. E ela foi trazida para o corpo do Código de Processo Civil na base do nunca é demais lembrar. Ou seja, a isonomia, é o que a professora Tereza falou. Fica difícil a parte de se conformar com solução diferente. Então, estamos aprendendo. A velha guarda está aprendendo, está obedecendo aos precedentes vinculantes. E existe ainda aquela vinculatividade média, quando na admissibilidade do recurso já se dá provimento, ou se nega provimento monocraticamente, levando em conta, então, a jurisprudência assentada do tribunal, inclusive suma do tribunal local, sobre aquele direito local. Então, estamos no caminho certo. É o que eu digo. Sou uma otimista de sempre. E estou aqui até querendo propor mudanças para sensibilizar. Por exemplo, aumentar um pouco os casos de agrave de instrumento para a decisão sobre competência. Olha, não cabendo agrave de instrumento, estamos só agora encarando o mandato de segurança. Por favor, ajude-nos. Então, estamos tentando melhorar. Eu só queria fazer uma observação quanto a isso, que você disse sobre se interpretar de uma maneira mais flexível o 1015, para se admitir o cabimento do agravo em outras circunstâncias que não aquelas previstas especialmente pela lei. O que me parece que há de perigo nessa interpretação é que os tribunais comecem, é de novo, comprometer-se à isonomia. Porque, enquanto todos estão presos àqueles incisos do 1015, números clausos, enquanto se considera que são previstos números clausos, não há ofensa à isonomia. Mas, se cada tribunal começar a abrir a sua exceção, eu acho que aqui, como é uma exceção, arbitragem, competência, mas eu acho que aqui também. Então, daqui a pouco, cada tribunal vai estar admitindo o agravo de instrumento em hipóteses diferentes daquela prevista na lei. Só mais um que eu não estou saindo. Só mais um para competência. Para diminuir o mandato de segurança. A proposta religiosa, inclusive, contemplava quatro casos só. Já estamos com quatro só no parágrafo único do 1015. Sem falar nos três incisos. Bom, mas não foi vetado. Mas o ideal seria que isso fosse voto na lei. É verdade, é verdade. Para evitar justamente que cada tribunal interprete o jeito. Exato. Daria uma uniformidade na interpretação, provavelmente. Paltou. Verdade. Olha, nós falamos aqui sobre os avanços. Agora eu queria colher a opinião das senhoras sobre críticas que vêm sendo feitas a alguns dispositivos do novo CPC que ainda, digamos assim, falando popularmente, não pegaram. Ou seja, que ainda não foram concretamente, ou por alguma razão, não são concretamente aplicados no dia a dia forense. Quais são os pontos que as senhoras consideram que ainda não foram implementados? Por razões de natureza material, às vezes o orçamento judiciário não é suficiente. É o caso, por exemplo, da mediação e conciliação. Tem muita vara, sobretudo na primeira instância, que não tem condição material de ter... De concretizar. Eu queria ouvir a senhora sobre isso. Eu vejo, com relação a alguns pontos que ainda não foram implementados, seja por diversas razões, eu acho que, como você bem disse, Luiz, eu acho que a primeira audiência é conciliação e mediação. Infelizmente, em termos de Brasil e de interior, nós não temos a estrutura do conciliador. Então, realmente, falta essa estrutura do conciliador para que a gente tenha hoje uma audiência conciliatória obrigatória, que é o caso. Então, o que está acontecendo na prática? A ausência da estrutura tem permitido alguns magistrados utilizar de princípios constitucionais, como até a duração razoável do processo, para dispensar essa audiência. O que, de fato, na verdade, no meu modo de ver, a fundamentação estaria até não muito correta, porque se é uma norma fechada e fala que é obrigatória, eu não deveria utilizar princípios constitucionais para isso. Mas, em razão de ausência de conciliação, de conciliadores, tem realmente acontecido no Brasil. Tem que ser uma solução. Então, eu vejo esse um ponto. Um outro ponto diz respeito também ao artigo 12, que é a ordem cronológica do julgamento, dos processos, de forma preferencialmente. Infelizmente, também não se tem ainda acompanhado em todo o Brasil, a ordem em cada cartório de quais os processos que deveriam ser julgados. Quer dizer, a lei determina que tenha no Conselho Nacional de Justiça uma plataforma para que possa acompanhar e que, de fato, ainda não foi implementada por falta de estrutura, seja pessoal ou orçamentária. Então, seriam, por exemplo, dois pontos, mas existem outros que realmente não foram ainda implementadas em razão por diversas situações como essas. O que eu tenho percebido, de novo, eu acho que todas as nossas afirmações, elas têm esse defeito de não serem baseadas em estatísticas. E é verdade. Mas, pelo que a gente tem observado e conversado com os operadores do direito, de modo geral, um artigo que está assustando muito todo mundo, inclusive, principalmente os juízes, é o da estabilização da tutela. Eu, até agora, não vi nenhuma decisão nesse sentido e também não vi ninguém dizer que não vi notícia, porque, na verdade, ninguém sabe muito bem como isso funciona. As críticas da doutrina têm sido bem ácidas. Porque o legislador diz que, para que haja estabilização de tutela, basta que o réu não agrave. Parte da doutrina diz, não, mas se o réu contestar e disser, e se opuser ao pedido, isso tem que ter o mesmo efeito do agravo. É uma maneira de o réu manifestar a sua vontade no sentido de que o processo prossiga e no sentido de que a tutela não se estabilize. Bom, tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. E, na verdade, a decisão que estabiliza a tutela, ela diz a lei, ela não equivale à coisa julgada, ela não transita em julgado, mas o fato é que contra ela não cabe recisória, depois dos dois anos, o que fazer. Enfim, é um instituto complicado. E eu tenho sentido uma certa hesitação dos juízes em aplicar. E até medo das partes, no sentido de pleitear alguma coisa. Enfim, é um instituto que não tem tradição no nosso direito. Exatamente. Mas as senhoras acham que são necessárias novas mudanças legislativas para que o código seja melhor aplicado? Ou isso é um processo natural? Eu vejo como um processo natural. Eu vejo como um processo de amadurecimento. Não basta só a lei ser boa. Precisamos, na verdade, nós, operadores, advogados, Ministério Público, que a magistratura, quer dizer, tem a vontade e a ciência, a consciência de aplicação correta da lei. Distrair da lei o melhor que ela pode dar. Exatamente. Porque a lei, no meu modo de ver, eu considero extremamente positivo. Então, a lei tem potencial. Tem, tem um potencial muito bom. E, obviamente, aí falando um pouco para advogados, e para advogados, o que mudou no dia a dia? Vamos assim dizer. Muita coisa. Acabamos de usufruir as férias. 31 dias de férias. Praticamos os prazos processuais em dias úteis. O que demonstra, de fato, uma concretude no princípio da ampla defesa, do contraditório. Temos até as pautas publicadas de todos os recursos do desembarco de declaração, de agrafe, que permite que você acompanhe o julgamento também, quer dizer, de uma forma mais transparente. Então, eu vejo, de fato, que essa implementação, aos poucos, é extremamente positiva. Perfeito. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos em instantes com Justiça Viva. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Justiça Viva. No programa de hoje, convidamos a desembargadora do TJDFT, Ana Maria Brito, a advogada Estefânia Viveiros e a professora Tereza Rudalvim, para debater o primeiro ano de vigência do novo Código de Processo Civil. Professora Tereza, a senhora foi relatora do anteprojeto que resultou no novo Código de Processo Civil. Que memórias a senhora tem desse trabalho, que foi um trabalho tão importante? Quais foram os aspectos que a senhora destacaria a respeito desse trabalho? Houve muita emenda ao longo do processo legislativo. O que a senhora tem de memória desse tempo? Olha, essa comissão foi uma comissão formada de uma maneira extremamente democrática. Eu acho até que ela foi simbólica, porque nessa comissão havia pessoas de todas as faixas etárias, na faixa dos 30, na faixa dos 40, na faixa dos 50, até na faixa dos 70. Pessoas do Rio Grande do Sul, da Bahia, do Rio, de São Paulo, de muitas partes do Brasil. Oriundas de diversas profissões, o ministro, o ministro Fux, advogados, professores, juiz de primeiro grau, que tinha sido promotor, depois foi para o judiciário. Várias visões do processo, a visão do advogado, a visão do promotor, a visão do juiz, a visão do ministro. E o que foi muito interessante durante o andamento dos trabalhos nessa comissão foi que naquela comissão ninguém era ninguém. O juiz deixou de ser juiz, o advogado deixou de ser advogado, o ministro deixou de ser ministro, porque o ministro Fux aprovou, bateu palmas com entusiasmo para muitas medidas que nós introduzimos no código e que estão lá até hoje, que com certeza teriam como efeito aumentar um pouco o trabalho do próprio tribunal de que ele fazia parte. É verdade. Como, por exemplo, os dispositivos que desestimulam a jurisprudência defensiva. Ele não estava ali como ministro, ele estava ali como processualista, que quer criar um processo melhor para a nação. Isso foi uma coisa muito legal, muito interessante, muito altruísta. E outra coisa que aconteceu também foi o seguinte, todos os professores que estavam lá, todos os integrantes da comissão, nem todos eram professores, mas a grande maioria tinha livros e faziam sugestões que acabariam com seus próprios livros. Eu sugeri, por exemplo, que se acabasse com a grava de instrumento como recurso típico, eu dizia assim, olha, vamos criar um recurso das decisões do primeiro grau. Não precisa saber se é a grava ou se é a apelação, porque à luz do Código de 73, se discutia muito se a decisão era interlocutória, se era a sentença, se desafiava a grava, enfim. Vamos acabar com essa discussão. Tem um recurso só com o mesmo procedimento. E eu tenho um livro escrito sobre a grava de instrumento. O professor Humberto Adoro Júnior é um dos papas no Brasil do processo cautelar. Ele foi entusiasta dessa solução que se encontrou e se manteve no Código de acabar com as cautelares em espécie. Arrestos, sequestros, arrolamento de bens. De disciplinar a tutela provisória, tutela concedida com base em cognição não exauriente. Então, isso foi o que fez do trabalho da comissão um trabalho muito honesto. Ninguém estava lá para defender os seus próprios livros e ninguém estava lá para defender a sua classe. Eu sou juiz, eu sou desembargador. Não, nós estávamos todos pensando em fazer um código bom para a nação. E isso foi extremamente claro, visível em todas as reuniões da comissão, do primeiro ao último encontro que nós tivemos. É muito interessante. Ou seja, deixou-se de lado aspectos de natureza personalista em prol do jurisdicionado. Esse espírito a senhora percebeu, então, claramente. Não, eu percebi de uma forma extremamente nítida. Agora, é claro que aconteciam os comentários. Isso a gente não vai pôr que a OAB não deixa passar. Não, isso daqui nem pensar que a magistratura não vai deixar. Então, a gente sabia as pressões que a gente ia sofrer depois para o Código ser aprovado. Então, isso era objeto das nossas ponderações. Para não colocar nada que inviabilizasse a aprovação por parte dos magistrados da OAB, dos defensores públicos, etc. Então, a gente toma esse cuidado. Mas nada partia de nós. Perfeito. Quer dizer, que são pressões até muito naturais do processo legislativo. Qualquer lei, sobretudo uma lei com essa complexidade e com esse alcance, quer dizer, sofre pressão. É natural do processo legislativo. Interessante esse aspecto com relação à advocacia. Na época, eu era presidente da Comissão Nacional da Elaboração do Novo Código de Processo Civil. Eu, então, participei, quando o processo estava na Câmara dos Deputados, participei de algumas reuniões. E reuniões para que a gente pudesse, de fato, definir, com esses ajustes, na verdade, a questão de honorários. Então, me recordo que eu participei, por exemplo, da reunião dos honorários sucumbenciais recursais. Que existia uma resistência muito grande da própria advocacia da União, do próprio governo em si. E por meio de uma construção política que realmente permaneceu a criação dos honorários sucumbenciais recursais com base no artigo 85, parágrafo 11. O que já tinha vindo muito bem do Senado. Aliás, que veio com um percentual muito melhor de 25 e que teve que sofrer uma redução na Câmara para que ele pudesse resistir. Então, existir. Para que ele pudesse, de fato, existir. Então, esses ajustes ainda ocorreram muito na Câmara. E em razão até dos interesses, magistratura, ministério público e advocacia, que interesses naturais de cada um de sua classe lutando, de fato, pelas suas conquistas. Perfeito. Bom, eu gostaria de encerrar o programa fazendo uma pergunta sobre essas novas leis. Aliás, tem uma PEC e tem outros projetos de lei que estão em tramitação no Congresso que já estão propondo alterações já no novo Código de Processo Civil. Uma delas é a PEC que cria novos pré-requisitos para a subida dos recursos especiais ao Superior Tribunal de Justiça. Vocês consideram que essas mudanças em curso vêm para melhorar? Qual a opinião das senhoras a esse propósito? Com certeza, vem para melhorar. Veja bem, e é para ontem. Não há como se conceber que haja filtro para o recurso extraordinário e não haja um congênero para o recurso especial. Ainda mais no nosso país, em que a formação do Estado Federal, que foi por segregação, permitiu que o Poder Central acumulasse muita competência. Tudo é federal, tudo é constitucional. Ao contrário dos Estados Unidos, o cidadão norte-americano é mais regido do quê? Pelas leis do seu Estado, seu Código Civil, seu Código Penal, seu Código Comercial. Então, como tudo aqui é federal e vai acabar desembocando em um RESP, então, mais do que oportuno e adequado, não há como entender por que ainda não foi criado esse filtro em sede de recurso de estrito direito. Com certeza, boa sorte, tomara que venha logo. Stefania, você tinha um outro ponto que você queria destacar a respeito dessas... Na verdade, o novo Código de Processo Civil trouxe os dias úteis para a prática dos atos processuais. E, infelizmente, no Brasil, na questão de juizados especiais, aqui é acolado, porque o Brasil, na verdade, os 27 é grande, está bastante dividido nesse assunto, mas ainda predomina, infelizmente, que os dias úteis não são aplicados nos juizados especiais. Ou seja, tem gerado uma insegurança jurídica muito grande para aquele que pratica o ato processual, que é o advogado, né? Dependendo do Estado, você utiliza dos dias úteis, dependendo, não se utiliza. E a hisonomia comprometida de novo, né? Perfeito, e a hisonomia comprometida. Então, o que é que fez o presidente da OAB? Apresentou um projeto no Congresso Nacional para dizer que o artigo 219 do Código de Processo Civil, que, de fato, diz que a prática do ato processual em dias úteis deve ser aplicada também a todo e qualquer juizados especiais, buscando duas coisas, segurança jurídica e hisonomia, para que todos pratiquem os atos processuais de forma igualitária em todo o Brasil. Perfeito. Bom, infelizmente, o nosso tempo acabou. Nós agradecemos a presença das nossas convidadas, a desembargadora do TJDFT, Ana Maria Brito, a advogada Estefânia Viveiros e a professora Tereza Rudolvim. Muito obrigado às três. Você também pode assistir a essa e a outras edições do Justiça Viva no canal do STJ no YouTube. O endereço está aí na tela. Até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.